Rack Thule instalado no Jeep Renegade, olha que show de bola galera, esse rack aqui da marca Thule que nós instalamos aqui no Jeep Renegade, instalamos com a barra de alumínio modelo Wingbar, essa barra aqui é a mais silenciosa do mercado, é uma barra aerodinâmica que ela tem um desenho para cortar o vento quando você está em alta velocidade, ela tem um desenho de uma asa, então quando o vento passa ele tem esse desenho justamente para não ter muito atrito com o vento, esse rack aqui nós instalamos nos pontos originais, o Jeep Renegade, abaixo desse trilho aqui, ele tem umas fixações já originais, umas roscas já originais, é onde esse rack é fixado, repara que tudo que fica em contato com o carro é emborrachado, ele já vem com uma peça já para encaixar perfeito e não ter atrito com a lataria e nem com essa parte do carro aqui, esse rack aqui suporta até 85kg, então você pode colocar sua bike, seu caiaque, sua prancha de surf, que vai estar bem seguro, esse rack ele tem 5 anos de garantia, a Thule é considerada a fabricante dos melhores racks no mundo, e esse rack você encontra aqui na nossa loja, na AutoAva Acessórios, ligue, consulte, converse com os nossos vendedores, essas barras nós temos ela de alumínio, nós temos ela preta em aço também, se quiser deixar um desenho todo preto, também temos, e esse rack, ele tem um sistema antifurto, ele tem esse sistema de chave igual o miolo de uma porta de carro, que você tranca o acesso para não ter acesso para remover o rack, só quem possui a chave que pode abrir. É isso aí, esse acessório e muitos outros produtos você encontra aqui na nossa loja. Valeu! E aí E aí E aí E aí